Uma das coisas que eu vou te falar, que é uma coisa muito importante para a população de Cabo Frio, saber que a saúde daqui me espanta muito pelo médico prefeito, aonde foi cassado pela justiça eleitoral e a mesma justiça deu para ele a chance dele concorrer de novo, aonde hoje me espanta muito saber que pelo médico como prefeito a saúde está da forma que se encontra hoje, população totalmente indiscrevida, sem conceito nenhum de chegar e ser atendido dignamente, uma das coisas também que me espanta muito é que o Ministério da Saúde tem tantos projetos para Cabo Frio e o prefeito não vai buscar, o que será? Isso realmente é complicado, nós sabemos que a nossa cidade tem projetos à disposição e nenhum deles é implementado em nossa cidade, só imagina o porquê, se tem alguma coisa, alguma pendência financeira, jurídica, será que devido a condições jurídicas dele, de ter durante a sua gestão, ter uma gestão judicializada, isso pesou em relação a isso? Olha, eu tenho um entendimento, né, de trabalhar na auditoria, eu tenho um entendimento da seguinte forma, isso é o meu perfil, aonde a gente investiga muito, é que quando a gente tem um médico como um secretário de saúde, ou um médico, como um prefeito de uma cidade e não toma conta da sua própria saúde, a gente costuma dizer que é para favorecer alguma clínica que tenha um governo em ação, como a Secretaria Municipal de Saúde, aonde todas as IHs são passadas para essas clínicas e a saúde pública não chega para o povo necessário. Isso mesmo, o que é? O plano de saúde que comanda toda essa região é o que é, a Unimed, se a gente olhar direitinho, a Unimed é para poucas pessoas, pessoas que têm condições de pagar o plano de saúde, quando hoje é obrigação do município e do estado atender a população dignamente, é uma das cotilhas que está muito chateado, porque Cabo Freio tem condições de fazer isso, outros municípios têm condições de fazer isso, porque falta gestão de saúde, gestão de saúde, deixar de favorecer os maiores e olhar pelos menores, que realmente são os menores que fazem os hipólicos. Isso é uma das coisas que eu deixo bem claro, dinheiro tem, que falta gestão. Eu acho que Cabo Freio hoje está passando pelo projeto eleitoral, que a população tem que olhar aquele candidato que nunca teve nenhum tipo de agregação com os governos que passaram, com os governos que permanecem até hoje, vamos dar a chance às pessoas que nunca veem candidatos, vamos dar a chance na mudança, o país precisa de mudança, de mudanças sérias aonde nós vamos ter o resultado. A saúde é para todos, mas eles fazem a saúde como se fosse uma menoria das pessoas. Eu acho que, acompanhando, o que a gente tem que falar é que o povo tem que entender o seguinte, mudança só se faz quando a gente pode fazer, e o povo pode fazer, e o povo só tem aquilo que merece. Então, eu acho que num momento desse, é um momento muito preocupante, porque está sendo decidido, a sua família está tendo decidido, a família dos outros, porque hoje, o que acontece é a falta de administração pública. É ineficiência administrativa. Olha, eu quero te agradecer pelo teu esclarecimento, e infelizmente a justiça que você nos trouxe não foi uma boa. Mas, eu tenho certeza que os nossos amigos internautas que visitam o blog O Eterno Aprendiz todos os dias, vai absorver esse seu ponto de vista, vai analisar, principalmente no dia 24, que é um dia da eleição, é o dia que nós temos aí para mudar tudo isso que está acontecendo. É, vão ter três segundos para votar na pessoa certa, e pode ter uma eternidade para se arrepender se votar mais uma vez errado. O que dá chance àqueles que já participaram do jogo de voto eleitoral, que foram prefeitos, que a gente já sabe o trabalho de todos eles, e continua o povo na mão de meia dúzia deles, mas que está na hora do povo tomar a realidade que o voto comprado é um certo valor, e o voto dado ali na honestidade é o voto que realmente é o voto de compromisso, é o voto da mudança, e o país precisa de pessoas novas, o país precisa de pessoas que realmente levam o nome do Brasil às alturas. Hoje o mar de lama de corrupção está em todos os cantos. Volto a repetir, o Ministério da Saúde tem projetos maravilhosos para Caboclo e não vão buscar porque não querem. Não querem a saúde funcionar. Muito obrigado. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Você que põe aqueles 50 reais para votar no candidato A ou B ou C, você lá na frente você perde o seu direito de chegar ao candidato e cobrar o seu direito constitucional, o direito que você tem, que é a saúde, a habitação. Isso aí você perde quando você recebe 50 reais, quando você recebe a sua cesta básica, quando você se submete a esse sistema. Meu amigo, muito obrigado. O blog Álvaro Neves lhe agradece. Agradeço a todos vocês e tenho certeza que o povo tem que ir votar em massa. Votar em massa. Não ficar em casa não, sabe o quê? Porque se a pessoa deixar de votar, eles vão continuar aí e vocês vão continuar sem a saúde que vocês merecem. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Eu tenho um desejo de sorte no dia 24 que o povo saiba votar em quem merece, em quem tem história a fazer. Os que já vieram, estão votando e fica um alerta, tá? Um alerta que é muito estranho, é assim. A justiça caçar um prefeito e dar a ele a oportunidade de concorrer de novo. Então é isso que eu não entendo, sabe? É isso que me deixa enfrinchecido. Porque como é que você é afastado, é caçado e tem o direito de concorrer de novo? Alguma coisa tem de errado. E quando alguma coisa tem de errado, o cheiro vai longe. Quero que a população saiba votar para a gente poder resgatar a saúde e a dignidade de vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado.